Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de novo provador com o Nath na Renner, eu tô lá no Maxi Shopping Nossa, tem muita coisa linda, já tem até lãzinha, tricô, bom, e tem bastante coisa assim pra verão também Peças bem bonitas, então vamos ver se vai ficar legal no corpo, né, no meu corpo no caso Tem que falar pra vocês que a gente tem que provar pra ver se fica bonitinho, tá? E ó, hashtag vem 50k da Nath, faço com muito amor pra vocês, eu percebo que muita gente que assiste meu provador com Nath ainda não é inscrito no canal Então corre se inscrever, faz a Nath feliz, então vamos começar a provar Olha que vestido mais deuso, gente, com uma pegada rústica, esses bolsos, os botões, achei ele lindo E ó, vou falar pra vocês, achei o preço ok, por ser Renner, geralmente é mais carinho, ele tá R$179 Ele é midi e muito, muito lindo Listras, né, que eu amo Olha como é a jaquetinha por cima, gente Poderia ser até mais curtinha aqui, né Olha que bonito que fica Aí você pode colocar com um tênis ou até um saltão, né Pode amarrar a jaqueta na cintura, pode fazer um joguinho aí de estilo Bem lindo e ele tem um forrinho, que eu achei bem legal, apesar do tecido ser grossinho, ele tem um forrinho Olha que look mais gostosinho, verão, ai eu adorei, também tem uma pegada mais rústica, olha esse cinto O cinto vem na saia, e aí eu coloquei com essa regatinha cru, na frente ela tem um tecido mais rústico e atrás é malha Tá, aí tem esses detalhes, tá R$99 e a saia R$139 e ela também é midi E aí eu fiz uma amarração aqui na frente, mas eu preferi deixar soltinho pra não criar volume aqui na frente E é bem linda essa estampa, olha gente, olha os detalhes da blusinha Jaquetinha tudo de bom, né Olha, você comprou uma jaquetinha, deixa no guarda-roupa e dá pra você fazer várias combinações Eu já falei de terceira peça no look, eu já falei sobre jeans, tem tudo aqui no canal, gente Vão lá na playlist, no provador com Nath, em moda, todas as dicas estão lá Com a mesma regatinha, só que agora eu coloquei com shorts Achei esse shorts muito diferente, olha que bordado lindo ele tem Só que justo esse que eu peguei tá sem preço Mas o show desse look é essa parca, né, ela é bem leve, assim, um tecido bem leve, esse tom rosê lindo Olha gente, tem capuz, tem bolso, eu achei ela maravilhosa, só o preço eu não achei maravilhoso Tá R$239, mas pra usar com shortinho mais curtinho, com sainha, eu achei que ficou bem legal Sabe, você leva, ela é levezinha, bateu um ventinho e você veste ela, já traz um estilaço Estilaço, existe isso pro look, né, achei ela bem linda, bem linda Vamos que tem mais Tem a saia e o cropped, e eu achei legal, assim, eu trouxe o conjuntinho, mas é o que eu sempre falo pra vocês Dá pra fazer várias combinações com o que já tem em casa Como eu tenho essa parte aqui um pouco maior, então eu peguei esse camisão barra jaquetão Não é jaqueta porque não é tão pesada, mas não é tão fininha também, tá É bem compridinha, olha E aí eu coloquei, né, porque olha, pega bem aqui, então tá bem discretinho e a saia é bem longuinha, ó, é midi, né Então aí eu fiz essa combinação aqui pro meu tipo de corpo, mas aí arrasa do jeito que você quiser, tá A saia tá 99, o cropped é de 59, essa é jaqueta barra camisão 139, deixa eu aproximar pra vocês verem melhor Achei ela bem diferentona Olha esse cropped, que lindo Ó, manga bem ampla, bem soltinha Ele tem umas aberturas aqui, ó, não tô entendendo pra quê, mas tem E ele está 79 E aí eu coloquei com uma calça skinny, com a cintura bem alta E ela tá 89 Então se você, como eu gosto de cintura alta, aqui tem, tem skinny, né Essas bem coladinhas no corpo Esse tom aqui é muito bom porque vai com tudo E esses foram os achadinhos que eu fiz dessa vez aqui na Renner Ainda tem muito floral, peças pro verão, né, porque estamos no verão Mas assim, novidades, né, que eu mostrei pra vocês que eu ainda não tinha visto Mas a loja tá com muita promoção ainda, tem muito saldo ainda, tá Mas já estou vendo algumas coisinhas de lãzinha chegar Como, por exemplo, essa blusa aqui Que ela transpassa toda, mas eu não achei que ficou legal no corpo, viu gente Mas já tem brilho, tem veludo, tem vinil Já tem umas coisinhas assim Num próximo vídeo eu vou tentar trazer um pouquinho mais assim com fome No outono, no inverno pra vocês, combinado? Se vocês quiserem, claro, deixa muito like e comentário aqui pra eu trazer o próximo vídeo Beijos, ó Like, comentário, amo Se inscreve, tudo, 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 tá bom? Até a próxima Tchau